Bom, agora sim, agora nós vamos falar do assunto que todo mundo quer saber e quer ver. Quero ver e ouvir, né? A gente escute aqui no Morning Show. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem, quarta-feira, mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT venceria um segundo turno contra o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, na eleição presidencial de 2022. Ao todo, o levantamento ouviu 2.071 pessoas em 146 municípios brasileiros entre os dias 11 e 12 de maio. Paulinha, traz os detalhes dessa pesquisa pra gente, por favor. Vamos aos números. O Adriles vai fazer a sonoplastia. Então a gente tem a pesquisa estimulada primeiro. Estimulada é quando você dá ali os candidatos. Tipo, em quem você votaria desses candidatos? Então em primeiro ficou o Lula com 41% dos votos. Em segundo, Jair Bolsonaro com 23% dos votos. Sérgio Moro aparece em terceiro com 7%. Ciro Gomes em quarto com 6%. Temos ainda aí o nome do Luciano Huck com 4%. João Dória com 3%. E Luiz Henrique Mandetta com 2%. João Amoedo também com 2%. Brancos, Nulos e Nenhum, 9%. E não sabe 4%. Aí tem também a pesquisa espontânea no primeiro turno. Que é assim, em quem você votaria? E você não fala nenhum candidato. Fala assim, quem? E a pessoa dá o nome de quem votaria. Então em primeiro ficou o Lula com 21%. Em segundo, o Jair Bolsonaro com 17%. Ciro Gomes em terceiro com 1%. Outros 2%. Brancos, Nulos e Nenhum, 8%. E não sabe 49%. Caramba. Aí vamos para o segundo turno. Um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula com 55%. Bolsonaro com 32%. Um segundo turno com outro cenário ali. Entre Lula e Moro. Lula, 53%. Moro, 33%. Lula e Dória. Temos Lula, 57%. E Dória, 21%. Numa disputa Bolsonaro e Dória. Bolsonaro, 39%. Dória, 40%. O erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. Então praticamente aí é um empate técnico. Intenção de voto no segundo turno entre Bolsonaro e Ciro. Bolsonaro, 36%. Ciro, 48%. Curioso que não fizeram entre Lula e Ciro, né? Que pode ser um cenário também. O que é que esse cenário aconteça? Pode ser, porque... Para acontecer. Bolsonaro em queda livre, para acontecer. O Datafolha aqui é que acontece. O Bolsonaro, peraí, gente. Calma, calma. Deixa ele falar. Bolsonaro em queda livre, derretendo. É isso aí. O Ciro pode surgir realmente como candidato da terceira via. E se o Datafolha mostrar que o Ciro tem mais potencial até de vencer o Lula no segundo turno, ele pode ganhar ainda mais votos. A fala do vídeo é perfeita. Por isso que eu senti a falta dessa simulação. Esse cenário, né? Bom, a gente tem também o índice de rejeição. Então, Bolsonaro, 54%. Índice de rejeição. Lula, 36%. Dória, 30%. Huck, 29% de rejeição. Moro, 26%. E Ciro, 24%. O Datafolha aponta que o Lula recebe votos de eleitores de menor renda e escolaridade. O presidente Bolsonaro perde para o Lula em todas as regiões do país. Desculpe, gente. Mas tem melhor desempenho no Sul e no Centro-Oeste e Norte, com 28%. O presidente lidera entre os empresários, com 49% das intenções de voto. E nesse grupo, o Lula tem 26%. Entre evangélicos tem um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. E a gente tem uma outra pesquisa que também surgiu agora, da Poder Data, que foi realizada dessa semana, na qual o Lula tem 50% da preferência dos eleitores contra 35% do Bolsonaro. E uma disputa de segundo turno. O Huck marca 46% contra 38% com o presidente. E aí o presidente está em situação de empate técnico num eventual segundo turno com o Sérgio Moro. Os dois teriam ali 39%. Com o Ciro Gomes. Bolsonaro e Ciro, então, 41%. E o outro 38%, então, também empate técnico. E empate com o ex-ministro da Saúde, Mandetta, também. Então, 37% para o Mandetta, 40% para o Bolsonaro. Aí você tem, ó, Ciro e Bolsonaro. Mas no primeiro turno é bem diferente. Ciro Gomes, 41%. E Bolsonaro... Não, é, Bolsonaro 41% e o Ciro com 38%. Mas não tem Lula e Ciro, né? Não, não tem nessa. Bom, o Bolsonaro só ganharia, nessa segunda pesquisa, do Dória. Ganharia bem do Dória. 42% do Bolsonaro e 32%. Mas no Datafolha o Dória está na frente, um ponto. Ah, mas essa pesquisa do Poder Data mostra um resultado bem discrepante do Dória do Datafolha, que é o empate total entre Bolsonaro e Lula com 32%. Totalmente discrepante. Calma, calma. Vamos concluir primeiro e a gente vai para o demônio. São duas pesquisas agora, mais recentes, mas que mostram o crescimento do Lula e essa questão do desgaste do Bolsonaro, o aumento da rejeição, enfim. Novos dados. Lembrando que estamos há o quê? Um ano? Dois anos? Um ano. Um ano, né? Um ano. Um ano já, meu Deus. Está reduzindo, hein? Mais um ano. Está chegando perto. Um ano, mas é um ano e pouco. Não é um ano e meio. E a gente pode tirar, descartar Mori e Hulk, né? É, vamos falar disso. Vamos por partes aqui. Eu quero primeiro ouvir a opinião do Adriles e em seguida do Joel rapidamente sobre o que vocês acharam dessa pesquisa e se isso reflete mesmo a realidade. Todas as pesquisas de 2018, nenhuma delas refletiu a realidade. Todas elas davam conta de que Bolsonaro perderia para todos os outros candidatos um ano antes. Então, a credibilidade das pesquisas tem se tornado uma coisa cada vez mais amorfa. Eventualmente, ao final das eleições, proximamente à data das eleições, acontece um fenômeno super curioso. Os números começam a ficar parecidos com os resultados reais e concretos da eleição em si. Eu acho que esse tipo de coisa de perda de credibilidade permanente, constante e progressiva das pesquisas é alimentado, sobretudo, por uma campanha que a gente vê. Não é nenhuma coisa subjetiva ou turva. A campanha é ostensiva, que a Folha de São Paulo, que o Estadão, que o Globo, que a grande mídia faz ostensivamente contra o governo, gerando até fake news, que Bolsonaro é genocida, que a carência de vacinas, que o Renan é um herói, coisas do tipo. Renan é um herói? Quem falou isso? Existe um certo desespero da mídia, da grande mídia, de que, em a pandemia arrefecendo, em aprovando reformas, em a economia crescendo, a popularidade de Bolsonaro, que é agora achacado, atacado, massacrado por todo mundo da grande mídia, volte a crescer e, eventualmente, ele possa ganhar as eleições com alguma folga. Agora, essas pesquisas que são feitas um ano, dois anos antes, não dá para dizer que elas podem perder credibilidade, porque elas nunca vão ser aferidas, porque não haverá nenhum tipo de eleição no dia seguinte ou no outro dia. Em, encampando essa minha tese de que há uma campanha ostensiva que aglutina judiciário, intelectuais, artistas, mídia e instituto de pesquisas, essa hipótese do Vini, ela é muito boa. Por exemplo, existe uma discrepância enorme entre essa pesquisa do Datafolha, que é 41 a 23 e essa outra do Poder Data, que é 32 a 32. Em se colocando nessa lógica dessa campanha, o Bolsonaro bem atrás do Lula, no eventual primeiro turno, o que acontece? Você coloca a possibilidade de todos os candidatos, hoje, nanicos do centro, de fazerem campanha ostensiva contra Bolsonaro e esquecerem o candidato ungido pela grande mídia, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não é teoria da conspiração. A gente viu no Dia dos Trabalhos, onde houve um movimento massacrante de populacional a favor do governo Bolsonaro e a Globo colocou oito minutos de fala do Lula, da Dilma e do Ciro. Ou seja, eles fazem campanha ostensiva contra Bolsonaro. As pesquisas seguem essa toada e seguem, no caso da Datafolha, de colocar o Bolsonaro bem atrás para que os outros ataquem ostensivamente Bolsonaro juntamente com a mídia. É campanha, não é pesquisa, creio. Quero ouvir a opinião de... Tá com sono, Jozinho? Não, eu tô cansado dessa lenga-lenga do Adriles, mas vamos colocar os fatos em dia. É, tá. Fala, Paulo. Vai você, João. Vamos lá. Primeiro ponto. As pesquisas, ao contrário do que a Adriles diz, acertaram a eleição de 2018. E, na verdade, olha que fenômeno curioso, porque na direita bolsonarista criou-se esse mito de que tá a pesquisa dando que o Bolsonaro ia perder, daí no finzinho ela aumenta a intenção de voto do Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou. Adriles, eu tô com o gráfico aberto aqui, ó. Em 18 do 10, no Datafolha de 2018, Bolsonaro tinha 59, Haddad 41. Em 25 do 10, uma semana depois, Bolsonaro caiu para 56 e Haddad subiu para 44. Um dias antes. A sua tese de que as pesquisas corrigem para tirar a vantagem do Bolsonaro foi o oposto. A vantagem do Bolsonaro caiu e a pesquisa cravou. 56 a 44 foi justamente essa pesquisa. Adriles, Adriles. Não, não, mas calma. Adriles, calma. Minha vez. É estado de direito aqui, Adriles. Minha vez. As pesquisas, ou seja, se houve alguma, tá bom, Eduardo Cunha, Arthur Lira, sei lá quem você gosta. As pesquisas aqui, Adriles, se houve alguma correção foi para tirar a vantagem do Bolsonaro, o que de fato aconteceu. Agora, uma coisa, o Adriles está certo. Essa pesquisa mostra um retrato do momento atual. Existe discrepância entre as pesquisas, porque inclusive os métodos foram diferentes. Acho que o Datafolha é o único com a metodologia do presencial. Ele vai até as pessoas, as outras estão por telefone. Isso pode dar alteração nos resultados. Então, não é de todo surpreendente que seja um pouco diferente, sim. Muito diferente. Muito diferente, mas é porque realmente muda a forma como você chega nas pessoas. Então, a pesquisa não tem ciência, então. Não, as pesquisas tem... São 20 pontos de diferença. Calma, Adriles. Ninguém está dizendo que isso aqui é o que vai acontecer na eleição. Tem muita água para rolar, muita coisa para mudar. Eu, inclusive, concordo com uma análise que você faz, que é a seguinte. A pandemia vai passar, vai melhorar. A gente está vivendo um momento muito ruim, mas a perspectiva é de melhora. Com isso, a economia deve voltar para o que ela era no patamar logo antes da pandemia. Não era ideal, mas vai ser um progresso muito grande com o que a gente está vivendo agora. Esses dois fatos tendem a favorecer o Bolsonaro. Então, acho que ele ainda se fortalece até lá na frente. Agora, o Adriles está muito certo de que o Bolsonaro ganha. Eu acho que essa pesquisa aqui está mostrando que, olha, não está certo não e que tem até chance distinta do Bolsonaro não ir para o segundo turno. Eu queria terminar com um desafio. Eu lembro do Adriles cravando aqui. Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Eu estou disposto a apostar aqui no ar mil reais, Adriles. Opa! Nossa! Não vai ganhar no primeiro turno. Você topa? Não, não aposto nada. Ah, Adriles! Tem que apostar, você não confia. Eu não sei. Sabe por quê? Quando você tem o movimento hegemônico de toda a grande mídia, de toda a inteligência, de todos os artistas, do judiciário do país, de colocar uma eleição subjúdice e até uma coisa, a possibilidade de fraude é grande. Quando tem todo um arcabouço de toda uma inteligência, todo o Estado... O papinho da fraude vai vir. A desculpa está pronta. Acontece, pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que até hoje as eleições estão turvas em coisas meio contestáveis. Então, não sei. Eu acho que o Bolsonaro... O papinho da fraude vai vir com força, gente. Vai ser uma ameaça à democracia isso aí. E ao contrário do que você disse, todas as pesquisas, volto a dizer, meses antes do primeiro turno de 2018, atestavam que Bolsonaro perderia... São fotos, né, Adriles? Fotos. O que eu acho que tem que haver é uma vigilância permanente da população, porque não é possível que as pesquisas digam uma coisa, as redes sociais, as ruas, as pessoas digam outra. Ou seja, existe uma discrepância... 3 mil caras na rua, na Paulista? Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade, para saber a opinião dele sobre essa pesquisa Datafolha. Vai lá, Zé. Olha só, pesquisa é um método científico, é estatística, não dá para dizer que não é verdade, né? Existe uma ciência chamada estatística. Agora, é erros na alimentação do processo, erros de campo, inclusive dados coletados errados em regiões, então isso pode acontecer. É um retrato do quadro atual, eu considero que o mandato de presidente da república, governador e prefeito no Brasil é de oito anos e que tem ali, depois de quatro anos, uma avaliação do mandatário para ver se ele continua ou não e é o que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Ele enfrenta uma crise pesada, uma pandemia internacional que pegou o Brasil pela frente de uma forma muito dura e isso afetou a economia e aquele sentimento de bem-estar das pessoas e este é o grande desgaste. Essa pesquisa aí mostra um desgaste muito grande e um pessoal na faixa mais de 50, 54% que está dizendo que o governo não vai bem, que o presidente Bolsonaro não deve ser eleito. Isso é muito forte essa reação de 54%, mas acontece que o quadro não está formado, não se sabe ainda quem será o candidato do centro e isso será definido até o final do ano que vem, mas é uma boa largada isso aí já em outras eleições já estaria lá na frente uma boa largada. Eu vou dizer, vou acrescentar aí um comentário, eu converso com deputados e senadores que fazem pesquisas nas suas cidades, nas suas regiões, são pesquisas que eles não pagam nada, né? Existe verba, as chamadas verbas de gabinete para isso e eles fazem. E essas pesquisas são para controle próprio, né? Elas não são publicáveis e nem publicadas porque a lei eleitoral não permite, porque não são registradas no Tribunal Regional Eleitoral e nem no Tribunal Superior Eleitoral. E essas pesquisas estão sendo levadas em consideração para a definição das alianças. Foi por isso que o ex-presidente Lula esteve aqui em Brasília e conversou com lideranças regionais, presidentes de partidos políticos e todo mundo já de olho nas pesquisas regionais, nas pesquisas próprias e que agora explicitadas nesse quadro aí. Então, resumindo, essa rejeição do presidente Jair Bolsonaro é mais grave do que tudo e analisando o miolo da pesquisa mostra que o presidente não cresceu em outras áreas e manteve ali o núcleo do seu apoio. E o Lula também voltou para as suas origens, né? As classes mais pobres e alguns setores que apoiam o petismo ali definidos. Então, é um quadro, é um quadro, mas é um quadro importante nessa disputa. Muito bem, Zé. Posso acrescer aqui três informações dessa pesquisa que me chamaram bastante atenção para a gente debater aqui? Primeiro, um Moro com 7% e um Hulk com 4%. Isso totaliza aí 11% segundo pesquisa Datafolha. Mas esse é um público que eu tenho um pouco de dúvida para onde vai. Eles falam isso que vai para o Lula. Tem bastante dúvida para onde vai. No Datafolha eles apontam que vai para o Lula. Eu acho muito difícil quem vota no Sérgio Moro ir no Lula, mas quem vota no Hulk, eu acho que tem uma facilidade maior. Mas, querendo ou não, é uma pesquisa que coloca duas figuras relevantes com um índice razoável, mais aí do que 3%, o Hulk tem 4% e o Moro tem 7%, mas que não serão candidatos, né? Então nós temos aí dois não candidatos. O Mandetta não se sabe, o Dória muito provavelmente seja candidato, o Amoedo também ou não, enfim. Bom, alguém do Novo que vai ter o que o Amoedo vai ter. Enfim, não sei se será candidato ou não. O Novo terá um candidato. O Dória eu acho que vai ser candidato, sim. Eu acredito que vai ser candidato. Na Datafolha o que eles estipulam aqui é que Dória, Ciro e o Luciano o Hulk iriam para o Lula e Moro iriam para o Bolsonaro. Então, esse é o primeiro dado que eu acho que é importante da gente destacar. O segundo dado aqui, para a gente colocar a cabeça para pensar, é que, para mim, esse é o dado mais importante da pesquisa. Na espontânea, que é o que a Paulinha falou, a espontânea para explicar para as pessoas é diferente da estimulada. A estimulada você apresenta uma lista já com os nomes prontos e a espontânea você simplesmente chega para o cara e fala, meu, fala um nome aí. Quem você vai votar? E aí a pessoa vai no recall dela. Se ela já tem um candidato, ela fala. 49% disseram que não fazem a menor ideia em quem votar. O que isso traduz? Que a eleição não está na pauta da vida das pessoas. Ninguém parou para pensar. Brancos, nulo e nenhum, oito. Mais os 49 do não sabe. E isso que a gente está discutindo aqui está dentro de bolha. Bolha. Tem a bolha bolsonarista, bolha lulista, a bolha disso, a bolha daquilo. As bolhas estão discutindo isso. Mas a sociedade, para valer, estamos falando de 50%. Óbvio, o data folha pode estar com números equivocados, ok, mas é uma quantidade significativa de pessoas e representa bastante isso. Agora, o outro dado extremamente importante em pesquisas que são antes da eleição, muito tempo antes, como por exemplo essa que a gente está avaliando agora, nós estamos em maio de 2021, né? A eleição é em outubro de 2022, ou seja, temos um ano e meio pela frente. Mas tem um dado aqui que eu acho que é o dado importante que aí eu acho que o governo deve se preocupar, que é você ser líder de rejeição. Hoje a rejeição, ela mostra e dita muito o futuro de um candidato numa determinada eleição, porque vai uma conta óbvia. Cada duas pessoas, se uma disser que não vota em você de jeito nenhum e a outra não sabe e ainda precisa ser conquistada, você entra na eleição de uma maneira um pouco mais difícil do que se você tem uma pessoa a cada três dizendo isso. Então, a rejeição eu acho que antes de uma eleição é a coisa mais importante. E para finalizar aqui, para fazer realmente o circo pegar fogo, Paula Carvalho, é o seguinte. Joel Pinheiro da Afonso, pesquisa. A verdade é essa. Ó, pesquisa. Se puder cair para um lado, cai sempre para a esquerda, hein? Isso é fato. É a principal. Isso é fato. Eu queria vou te dar uma comprovação. Qual é a base? Nossa, era com o Joel. Eu quero ver a comprovação disso. Posso? Calma. Eu te mostrei aqui a pesquisa de 18, Adriles. Vocês estão nervosos. Calma, ele vai terminar aqui a colocação. Eu não falei que eu ia botar um foguinho aqui? Calma. É isso. Exatamente. Vamos lá. Vamos para a eleição de 2020. Bruno Covas versus Guilherme Boulos. Candidato do Vinícius Moura. Eu nem voto em São Paulo. Dia 26 de novembro de 2020, Joel Pinheiro da Fonseca. Dias, pouquíssimos dias antes da eleição, se não me engano, a eleição foi dia 28 ou 29 de novembro, segundo turno. Imprensa, data folha, Boulos cresce, encosta em Bruno Covas. É sempre o lado da esquerda. E aí aquela coisa toda. Caraca, a virada, peraí. Quanto que eles deram ali? Quanto que tava o número? Calma, vocês deixaram eu concluir. Boulos vai, cresce, encosta em Bruno Covas. A virada chega próxima. Boulos começa a encostar. Peguei aqui algumas manchetes, inclusive, e algumas falas. Muito bem. Dia 26 do 11 de 2020, pouquíssimos dias antes da eleição aqui em São Paulo. Data folha, Bruno Covas 54% de votos válidos, Boulos 46% de votos válidos. Crescimento exponencial, Boulos crescendo de 40 para 41, para 42, para 44, para 46. Nossa, a virada tá chegando. Resultado da eleição, Bruno Covas 60%, Boulos 40%. Ah, Paulo, mas é momento, né? O momento ali, o dia. Não é momento. Peraí, que momento? O momento se repete sempre. Desculpa. Eu vou te falar um momento. Fala. O momento em que o Boulos acabou pegando o Covid, ficou fora do principal. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Peraí, só um minuto. Essa pesquisa aqui é dois dias antes da eleição. Sim, e o debate da Globo foi quando? E o debate da Globo foi quando? O Boulos pegou antes, querido. O debate da Globo foi na sexta-feira. Mas tem outro ponto, né? O cara ficou fora do principal debate. O debate da Globo foi quando? Veja, gente, gente, a gente sempre tem que colocar aí. Mas tá aí na manda de uma pesquisa que deu que o Covas ia ganhar e o Covas ganhou? Não, lógico que sim. A partir do momento em que você... O que eu estou dizendo é o seguinte, pesquisa tem que trabalhar o máximo possível para retratar a realidade do momento. Eu concordo, a realidade do momento. Não dá para você fazer uma pesquisa em 2020, dizendo que vai ser 2022. 2022. Claro, tá errado. Agora eu tô dando aqui uma pesquisa de dois dias antes e uma diferença de 6%. É isso aí. Peraí, meu. Peraí. Eu acho que tem duas coisas a ser consideradas aí. Primeiro, pesquisas podem errar. Eu lembro também da... É sempre para o lado da esquerda. Eu lembro também da eleição do governo de Minas em 2018, no que o Zema subiu de uma maneira meteórica que as pesquisas simplesmente não captaram. Claro, talvez a pesquisa simplesmente não captou porque não existia ali. Ou talvez tenha tido algum erro que não pegou um eleitorado que já queria. Eu tava lá. Não precisa explicar. Mas o... Eu tava onde? Ah, foi quando o Zema disse que era Bolsonaro, né? E foi uma ascensão meteórica. E aí... E também... Mas também, Paulo, lembre-se de uma coisa. São Paulo, aqui em 2020, ano passado, era a eleição da pandemia. Essa esquerda mais boulos, mais pessoal, é justamente o pessoal mais radical do Fica em Casa. Eu não duvido que muitos queriam votar no boulos, mas por um motivo ou outro nem foram votar por conta da pandemia. Isso pode ter acontecido, isso pode ter influenciado os resultados. É que o pessoal gosta de uma teoria. Agora, agora... Joga o negócio, não tem... Agora, pra você dizer... Não tem teoria. Pra você dizer... Agora, peraí, peraí. Ok, é um caso. Mas pra você dizer que erra sempre pra esquerda, você tem que fazer uma avaliação. Olha, vamos pegar todas as pesquisas de um período de várias eleições. Você tentou mostrar uma do boulos. Não, senhor, não, senhor. A do Haddad, eu mostrei que eu tava certo. A do Haddad e Bolsonaro, eu que tava certo. Não, não, não. A data folha criou a vitória do Bolsonaro em 2018. Exato. E certo. Eu tô aqui com a pesquisa data folha, 10 de outubro de 2018. Haddad, 45, Bolsonaro, 39. E tem outras pesquisas. Isso era no primeiro turno. A Bolsonaro perde pra Ciro Gomes, Geraldo Alckmin. Eu tô te falando. Pega aqui. Volta aqui. Volta aqui. Há uma semana. Vamos lá, vamos votar. Pode votar. Não, o ponto. Eu vou fazer o ponto. Não, não, não. Peraí, gente. Peraí, peraí. Até outubro, todas as pesquisas davam que Bolsonaro perderia para todos os dados. Peraí, peraí. Gente, a discussão que tem que ser feita é pesquisa tem potencial pra influir no resultado da eleição. É isso. Eles querem. É isso. Posso votar no ponto? Paulo, dia 18 de outubro de 2018, segundo turno. Bolsonaro, 59. Mas ele é próximo da eleição, filho. Isso não... É próximo da eleição. Ele errou. Ele errou pró-Bolsonaro aqui. O Paulo tá falando da do Covas que é próxima da eleição também. Deixa eu falar. Essa pesquisa errou pró-Bolsonaro. Próxima da eleição, Adrilis. Deixa eu falar. Existe argumento pros dois lados. A pesquisa errou pró-Bolsonaro. Deixa eu falar. Fala, fala, fala. A pesquisa disse que ia ter 59. Fala, Adrilis. Fala. Você viu como é chato? Um ano antes das eleições. Deixa Adrilis falar. É chato pra cacete, mas tudo bem. É porque é todo mundo contra mim. É difícil. Não é você que não. Vai começar. Vamos, bebê. Vamos, bebê. Fala, amor. Nunca vi tanto mimimi. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Gente, não vamos interromper. Silêncio. Silêncio. Não vamos interromper. Um ano antes das eleições, todas as entrevistas, as pesquisas, inclusive que colocavam Bolsonaro em primeiro lugar, davam que no segundo turno ele seria vencido. Um mês, dois meses antes das eleições, todas as pesquisas davam que Bolsonaro seria derrotado também no segundo turno. É evidente que ao final das eleições, semanas ou dias antes da eleição fatal no segundo turno, as pesquisas, os institutos de pesquisas, para recobrar a sua credibilidade perdida, que todas são dominadas por pessoas progressistas, elas dão um resultado mais aferível com a realidade. E aí eles falam, como o Joel falou, tá vendo? Semanas antes, dias antes, eu acertei. A questão é, a projeção que se faz de uma campanha... Qual foi a direção da correção na última semana, Andriles? A projeção que se faz de uma campanha midiática, ostensiva, ostensiva contra Bolsonaro, a favor de Lula ou a favor de qualquer outro candidato de centro ou de esquerda, um ano antes, ninguém vai testar isso. E tem um outro componente aqui que vocês estão se esquecendo. Quando você tem mídia, artistas, amigos, inteligência, judiciário, demonizando um candidato, chamando ele de genocida, assassino, quando você tem uma campanha, como houve na época da Globo lá, falando que o Bolsonaro era o candidato de fascistas, de ditadores, existe. Você promove, para além da influência, uma vergonha da própria população em assumir seu voto. Então essa questão da rejeição, ela é difusa. Você fala, não, no Bolsonaro eu não voto. E eventualmente o sujeito pode ser um bolsonarista enrustido. Ainda tem esse outro fenômeno que coloca o Bolsonaro como potencial candidato. Adriles, em 2018, dias antes, o Datafolha errou pró-Bolsonaro. E ainda corrigiu um pouco, o Haddad ganhou um pouco mais e daí cravou o resultado. Uma semana antes. Foi o exemplo que o Paulo deu, dias antes do Boulos. Você está pegando o mesmo tipo de exemplo. Todos os vieses de Instituto de Pesquisa, meses antes, não conta de um erro a favor da esquerda. Se você for falar todos, Adriles, para falar todos, se você for falar todos, Adriles... Não, Adriles, vamos lá. Se você for falar todos, diferentemente de você, que gosta de intuir e chutar, você tem que pegar todas as eleições que tiveram, todas as eleições... Você não deu um número? Todas as eleições que tiveram... Eu te dei todos? Você não deu nenhum número. Você tem que pegar todas as eleições que tiveram num certo período e mostrar as pesquisas feitas. Você não faz isso. Você está me lembrando um amigo meu. Você está me lembrando um amigo meu, que é um jornalista bem de esquerda, que disse que a pesquisa sempre desfavorece o PT, porque não vai nas periferias direito. O Paulo mostrou, o Datafolha, todos mostravam que o Bolsonaro... É verdade, chega, Reginaldo, vamos dar aquela desligada básica, porque a verdade é a seguinte, votem quem vocês quiserem, que isso aqui não vai mudar nunca. Eu estou preocupado é com o dólar, Paulinha. Você quer... Estou preocupado com o dólar. Que o dólar baixe, né? Quem é que vai dar uma baixada no dólar? O melhor no fim, quem será? Eu quero ir para Disney. Esse é o seu candidato. Quem baixa o dólar... Eu quero ir para Disney, não dá para ir para Disney desse jeito. Acostume-se com o dólar a cinco, Paulo. Me desculpe. Você acha que vai ficar cinco? Eu quero ver propostas em relação ao dólar. Tá bom. Muito bem, gente, vamos seguir... Como é que eu vou me vacinar se o dólar é cinco e meio? É, meu Deus.